Nós estamos passando o Covid difícil, nós dois estamos em uma mulher empresária, nós estamos na cabeça da companhia, nós temos nossa responsabilidade, e nós temos Covid a vir, então, a mudar nossa vida, nossa maneira de trabalhar. Agora nós estamos preparando uma recuperação, nós todos estamos formando uma recuperação, mas, no nosso caso, é bem o Covid mais duro, pois agora nós temos que ir com um elemento novo, com uma provisão, nós temos que ir com uma cinta e traz uma recuperação, agora nós temos que ter um problema adicional, com a recuperação, nós temos que ir com uma provisão, é um Covid duro, nós nos colocamos em uma esquina com um Covid difícil, pois isso vai afetar. E então, para dizer para a Tame Arbeia e Julissa, de caso aqui, a Mecumagal, nós começamos de um ano passado, por exemplo, para a companhia de Fofoti, a nossa cinta com... a nossa cinta com... Três anos passaram com o governo, caminhando com nós a pedir um meeting, qualquer um grande nosso meeting, com a nossa atriz e nos concernam em frente, como companhia responsável, com o nosso mestre bem com a regulação, pois está trabalhando fora de mão, para estar honesto. e também com a Magali avisa, a nossa boga, a boga três anos passaram, a nossa follow-up, a nossa manda-carta, um ano passado, a nossa action tours e Fofoti tours, também membro de Arrata, essa via Arrata também, a nossa curva de contato é, não é concerni, então, nós não atendemos nada para três anos largos, então, a maneira avisa, a nossa procura para a regulação, a nossa zona com essa boga para a regulação, nós não temos uma percepção com a nossa contra, não, a nossa boga para a regulação, por uma maneira como a senhora Magali avisa, a nossa baia de não regulação, para a proibição. mas, mas, mas,